E sabe aquele pensamento que te faz achar que você atrapalha tudo? Ah, eu atrapalho todo mundo, não tem jeito, aí bate aquela insegurança que te faz deixar de lado todos os seus planos. Esse tipo de pensamento tem um nome, é o pensamento impostor. Mas como se livrar dele, hein? Como? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana. O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é você ter aquele sentimento que você está num devido lugar, cheio de mérito, cheio de reconhecimento, mas de que na verdade você não merece estar lá. Na verdade você é uma fraude. Você enganou todo mundo e estão de bobeira acreditando em você, mas que de verdade você não tem esse valor. Embora na imensa maioria dos casos as pessoas de fato e de verdade tenham esse valor. Por que que isso acontece? É bem simples de entender e eu vou explicar pra vocês de uma forma bem esquemática. Quando a gente entra em contato com o outro, quando a gente se relaciona, e ainda mais de um jeito meio desconhecido, a gente tem aquela nossa natureza de querer agradar, de deixar o outro satisfeito. E de um jeito meio inconsciente, como eu sempre repito, de um jeito meio automático, a gente dispara um comportamento que a gente chama de persona. Não é a nossa verdade, não é a verdade do nosso sentimento, não é o sincero. Eu falo assim, eu não gosto muito da pessoa, mas por polidez e por medo até, eu falo, como é que você vai, tudo bem. E tenho todo um comportamento pré-programado pra agradar a pessoa, pra fazer a pessoa gostar de mim, pra fazer a pessoa me respeitar, pra fazer a pessoa me admirar. Eu posso até ter as qualidades inerentes necessárias pra ser bem sucedido. Então eu tô fazendo meu trabalho como médico, eu posso ter um conhecimento médico bacana, eu fui estudioso e tudo mais. Mas lá na hora da consulta, embora a questão técnica esteja prevalecendo, eu tô mais atuando pra agradar o paciente do que pra aplicar o meu conhecimento. Mas o meu conhecimento vem embutido, eu sou médico e tenho isso dentro de mim. Quando o paciente vem na consulta seguinte, ô, doutor Isaac, que bom, o senhor cuidou da minha cabeça, o senhor melhorou. Como eu não fui sincero, como o meu comportamento foi emocionalmente, emocionalmente forjado, eu estranho. É como se aquele reconhecimento não coubesse dentro de mim, eu não fosse merecedor. O nosso medo de ser criticado, a nossa falta de confiança e nossa falta de autoestima continua prevalecendo. Quem conquistou o outro foi a persona que a gente criou e não a nossa essência. Pessoas que fazem questão, que precisam muito do reconhecimento, que precisam agradar, que modelam o seu comportamento pra estar agradando o outro, invariavelmente, em maior ou menor intensidade, continuam inseguras, continuam não acreditando em si mesmas. Só quando você é inteiro, é espontâneo, é verdadeiro, mas com educação, com delicadeza, com cuidado com o outro, cuidado, não busca do reconhecimento, é que você se livre, livra da síndrome do impostor. Legal, né? E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.